Já chegando o dia das mães, a expectativa já é grande no comércio para essa data considerada a segunda melhor para as vendas. Prepara a carteira que sua mãe merece. Sapatos sociais, esportivos, botas, bolsas, joias, perfumes. Opções não faltam para agradar as mamães. O Gabriel ainda não escolheu o presente, mas já está à procura de algo que possa encantar a mãe dele. A gente está aqui exatamente para dar uma averiguada, para dar uma olhada, para agradar a mãe nesse dia especial. Ela é daquelas que fala o que quer ou deixa para a escolha do filho? Não, ela deixa para a escolha do filho. Não fala nada, às vezes dá umas diquinhas ali, mas fica só esperando o mesmo presente. A Michelle é mãe de dois filhos, um de 14, outro de 18 anos. Ela sabe exatamente o que quer ganhar deles. Uma viagem para a Argentina. Uma viagem, eu quero viajar. O filho já está sabendo disso? Vai saber agora. Legal, legal. Perigoso, hein? Que ele pode vir com um presente mais simples. Mãe aceita tudo, gente. A gente aceita tudo. O importante é o amor. Se por um lado as expectativas das mães estão altas, as dos vendedores também estão lá em cima. O Naldo é um dos que estão bem animados. E as expectativas são de aumento de pelo menos de 30% a 40% nas vendas em relação aos anos anteriores. O fluxo principal é quinta, sexta e sábado, onde a gente tem uma expectativa muito grande para dar uma alavancada nas nossas vendas. A Natália trabalha cinco anos nessa loja. Lembra que os anos anteriores foram complicados. Foi bem difícil. Os trabalhadores tiveram que ficar afastados, né? E a gente teve que se adaptar. E aí agora a expectativa para esse Dia das Mães 2022? É maravilhosa. É a segunda melhor data depois do Natal. Então a nossa expectativa é lá em cima de presentes, né? Temos várias opções, de vários valores, de várias formas para poder atender nossos clientes. Otimismo que, segundo a Fê Comércio, tem contagiado outros comerciantes do Distrito Federal. Uma pesquisa do Instituto revela que os lojistas esperam um aumento de pelo menos 26% nas vendas neste Dia das Mães em relação ao mesmo período do ano passado. Outro dado importante registrado pelo Instituto Fê Comércio para este Dia das Mães é o aumento do valor no ticket médio. Este ano, os consumidores pretendem gastar até 175 reais. Isso representa 50% a mais que no ano passado, quando o valor médio da compra era de 115 reais. Não surpreenderia se as vendas este ano também ficassem acima do esperado. Bom lembrar que para a maioria das mães a presença é o melhor presente. Tem que estar ali do lado dela, que é um dia especial para ela. Eu e minha irmã, a gente sempre está ali aproveitando essa data com ela. Então é especial demais para a gente. Beijo para todas as mães que merecem todo o carinho. Você tem pouco mais de uma semana. Não deixa para a última hora, porque os shoppings vão ficar lotados, os comércios.